oi pessoal para começar a fazer o molde da corujinha vocês vão precisar de uma folha a4 eu dobrei ao meio para ter uma referência e um pedaço de papel um pouquinho maior também vou dobrar no meio para ficar mais fácil é super simples aqui um centímetro dois centímetros mais ou menos eu saí e aqui a mesma coisa no final fazendo uma voltinha e já vai estar na forma da bolsa primeiro já fiz a forma com o biquinho aqui é só ajeitar parte da frente duas vezes e duas vezes o forno e no meio uma entretela tem que cortar o direito com direito né esquerdo com esquerdo porque senão vai ficar estranho né vai ficar torto tem que colocar assim as patinhas é só fazer um quadradinho quatro por quatro se quiserem pode deixar assim mesmo a cortação única tá bom e 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 depois dobra e fecha passando o zigue zague todo em volta e e e e não corta até o final não só até um pedacinho e mas aqui a mesma coisa e que a mesma coisa não vou cortar agora não passando economizar tempo para fazer as zinha a mesma coisa peguei uma latinha apoiei e vou fazer uma rotela Essa é a asa inteira, você corta numa cinta, você faz mais um desenho, tá? Essa é a inteira, faz mais um desenho e essa é a segunda. Bom, eu já comecei a fazer, como vocês já viram, e já cortei, né? A parte direita duas vezes, duas vezes com a entretela. Eu coloquei essa daqui porque eu tinha essa bem grossinha, mas pode usar qualquer uma que vocês tiverem. E cortei o forro já, que eu já colei até com a entretela, porque essa aqui tem aquele eterno adesivo. A parte direita duas vezes, duas vezes com a entretela. A parte direita duas vezes, duas vezes com a entretela. E aí 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 É difícil de ver, né? Mas tem que ser assim mesmo. É a parte do forro. Ó! Preciso de uma peça de fechar, né? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, gente. Aqui dentro eu passei a costurinha já. Passei a máquina mesmo. Aí já virei, agitei ela bem direitinho. Pra ela ficar bem retinha. Agora amassei tudo de novo. Arrumei tudo direitinho. E coloquei as asinhas assim, tá? E os pezinhos. E daí, se você quiser, você pode passar na máquina mesmo. Ou então passar a mão. E aí 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 E aí